Alguns trechos da MGT 455 lembram estradas pantaneiras. A água da chuva fica represada. Produtores que precisam passar por aqui todos os dias se sentem desamparados. Pelo som do motor, a gente percebe que deve ter passado por cada poça d'água. Que Deus que me perdoe! Nossa Senhora, está até terrível. Como é que está a situação aí para trás? Ruim, ruim, péssimo. Se uma pessoa passar mal na fazenda e precisar chegar com urgência, num hospital, numa UAI... Não chego. O que você está transportando aí? Levando um queijinho para a cidade. É, porque se levasse o leite ia talhar no meio do caminho. Talharava no meio do caminho. É grande a produção de leite na região e o escoamento nesse período chuvoso torna-se lento e afeta o preço final do produto. Este caminhão-tanque tem capacidade para transportar até 8.200 litros de leite de uma só vez. Mas trafegar por aqui está complicado. Muito complicado. Atolando, dando volta longe. Longe, mais longe mesmo. Caminhão de ração posando atolado aí de pintinho. Tacana aqui, danado. Essa estrada passa por quatro regiões distintas. Água Limpa, onde moram 643 pessoas em 203 propriedades. Cabassal, que tem 42 residentes em 26 propriedades. Fundo do Douradinho, onde residem 285 pessoas em 100 propriedades. E Miraporanga, com seus 1.615 residentes ocupando 451 propriedades. Total de 2.585 pessoas que se deslocam para trabalhar, estudar, sobreviver em meio às dificuldades impostas pela má conservação da via. O esforço de colocar máquinas, trabalhando na manutenção da estrada de Campo Florido, neste período de chuva intensa, é quase inútil, pois a próxima enxurrada leva tudo. Esse outro caminhão aqui é destinado ao transporte de ovos das granjas para os produtores rurais. Isso sim, correto. E passa aqui nessa estrada constantemente? Passa sim, constantemente. Qual que é a situação? Difícil demais, muito difícil. Está muito difícil. Não está tendo jeito de passar aqui não. Aqui, se as autoridades competentes não dão uma força para a gente aqui, está difícil. Daqui um dia vai ter como passar, mas não. Tanto tempo de existência da MGT 455 deveria ter ensinado que a prevenção em dias de estiagem faz valer o ditado. É melhor prevenir do que remediar. E aí E aí